Até que enfim consegui entrar Eu consegui entrar por um jeito rápido Eu achei o lugar que tinha menos pessoas Conseguimos também entrar mais rápido Mesmo assim devo ter gastado mais de uma hora Certamente tem gente gastando mais de três horas para entrar na feira Talvez até quatro eu diria, pelo tamanho da fila em alguns lugares Porque é muito comum, quando você chega numa fila Provavelmente a mais próxima da porta do metrô Você já para ali, você não vai verificar outras cinco entradas Qual que tem menos fila E o maior fluxo de metrô já vai parando, vai gerando a maior fila E pela vazão que estava havendo Eu diria que tem gente que está gastando três, quatro horas para entrar nessa feira Eu nunca vi isso, muito lento